Seja bem-vindo, muito obrigado por ter atendido aí ao nosso convite e essa notícia maravilhosa aí para quem tem alguma multa, né? Boa tarde. Boa tarde aos que assistem aqui a TV O Dia. Valbante, boa tarde. A S-Trans, na verdade, agradece pela oportunidade de estreitar essa distância entre a S-Trans, que as pessoas tendem a ver com maus olhos, e a população de Terezina. A S-Trans, isso começou em 2023, quando a S-Trans teve um problema técnico lá, verificamos em 2023, por volta de novembro, dezembro, de que muitas pessoas não estavam conseguindo penalizar a multa e verificou-se então que havia multas que estavam no status registradas e não foi emitida a notificação da autuação. Segundo o CTB, o prazo para expedir a notificação da autuação são de 30 dias e estas multas registradas significa dizer que não foi expedida a notificação da autuação. E as multas que estão no status autuada, juridicamente falando, não foi expedida no prazo legal a notificação da penalidade. Então, foi feito um parecer técnico, foi mandado para o superintendente e, infelizmente, no começo do ano não foi elaborada essa portaria por conta da mudança de superintendente. E o novo superintendente, Coronel Edvaldo, quando assumiu, ele teve que cuidar das questões que eram realmente mais relevantes para a população, como, por exemplo, a situação do transporte público da capital. Então, agora foi editada essa portaria, publicada no Diário Oficial do Município, em que cerca de 45 mil veículos, 173 mil multas serão arquivadas porque estão com status autuada ou registrada. É importante ressaltar, estou colocando sempre isso, que a S-Trans não está fazendo anistia de multa. Nenhum órgão de trânsito no Brasil tem competência legal para anistiar multa, nem mesmo dar desconto de multa. O desconto que pode ser dado na multa é o que está no CTB, de 20% ou de 40% quando o veículo faz adesão, é assim é. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no ano passado, numa ação declaratória de inconstitucionalidade, que nem mesmo, nem mesmo parcelamento de multa pode ser feito por nenhum órgão do Estado, da União ou até mesmo o município. Só quem pode estabelecer anistia de multa ou desconto de multa fora do CTB é o Congresso Nacional, por meio de lei federal ordinária, que altere o CTB. É importante ressaltar que para que a pessoa possa ter esse direito, na verdade, ter a multa arquivada do sistema, não importa quantas sejam, tem que comparecer a S-Trans munida do documento do veículo e do documento de identidade. Fica a pergunta, mas por que que S-Trans não faz essa baixa da multa automática? Porque o sistema que está cadastrando essas multas é um sistema que não permite atualmente a baixa automática. Atualmente, S-Trans usa um sistema mais moderno que permite a baixa automática. Um ponto bem importante a ser ressaltado, que nós verificamos ontem na S-Trans, que as pessoas estão tendo dificuldade em reconhecer quando a multa é ou não da S-Trans. Existe uma regra bem simples. A pessoa acessa o site do Detran, como a pessoa não recebeu a notificação, não tem como saber que realmente foi, digamos assim, multado ou não. A pessoa faz o seguinte, acessa o site do Detran, do estado de origem do veículo, coloca a placa Renavan e o caractere de identificando que realmente é humano, e lá vai mostrar a multa que foi cometida até o dia 18 de abril de 2022, no caso 18 de abril de 2022 para trás, que foi multada pela S-Trans, está no status registrado ou autuado, vai ser dado baixo pela S-Trans. Como parece, S-Trans, sem burocracia, vai ser dado baixo. Ponto importante, quando é que eu sei que a multa é da S-Trans? A S-Trans atualmente tem dois códigos de multa. A pessoa verifica lá, alto de infração, aí o número TR e o número, ou ER. TR e ER já indica o quê? Que a multa é da S-Trans. Cada estado do Brasil, cada órgão autuador tem um código de multa. Exemplo, a Polícia Rodoviária Federal tem um código T, o número, R e o número. O Detran, as multas do Detran tem o código G e o número, ou RV e o número, que geralmente também é da S-Trans. O D-S-Trans, essas multas que foram reconhecidas, que serão dadas do baixo, o código é S-T-E, S-T-D ou S-E. Ou seja, indicando que é S-Trans, S-T-E, S-T-D ou S-E. Foi multado até o dia 18 de abril de 2022, pode comparecer a S-Trans, que vai ser dado baixo. Só lembrando que teve um caso aqui, que podemos até citar, de um condutor que compareceu a S-Trans, tinha R$ 3 mil de multa. Nessa situação, S-Trans foi o quê? Teve cumprir a baixa. Na verdade, S-Trans está cumprindo um dever legal, que a administração pública, quando reconhece que houve uma falha na prestação do serviço, não pode punir o administrado. Tem que reconhecer de ofício erro e corrigir o erro, que é o que a S-Trans está fazendo atualmente. Olha só, gente, então assim, não adianta pensar que você vai ficar em casa e a sua multa vai desaparecer. Tem que ir à sede da S-Trans, ali no bairro São Pedro, e munir da documentação para que essa multa seja anistiada. Ser realizado baixo. Falei, Branco, juridicamente falando, a S-Trans não pode anixar a multa, nem pode dar um desconto que não seja o que está lá no CTB. As pessoas chegando na S-Trans já acham injusto. Olha, mas a gente não pode parcelar multa? Claro que seria interesse do município parcelar multa para que as pessoas pudessem colocar o veículo em dias, mas é uma proibição legal. Se a S-Trans, a Prefeitura de Terezinha, estabelecer uma portaria ou uma lei concedendo desconto ou parcelamento de multa que não está no CTB, certeza que vai recorrer ao STF, Ministério Público, e a S-Trans vai ser obrigada a recuar, porque não pode. O que a S-Trans está fazendo, repetimos para ênfase, é reconhecendo que houve uma falha na emissão das notificações da autuação e da penalidade no prazo legal e, por conta disso, essas multas serão arquivadas, não serão anixeadas, serão arquivadas, que é o que o CTB estabelece. No artigo 2.3.1 do CTB, no inciso 1º e 2º, estabelece os casos que são arquivados no AIT. Quando não é expedida a notificação, no caso da autuação e da penalidade, o AIT é arquivado e os registros considerados subsistentes. Só um ponto bem importante a ser ressaltado. Essas multas repercutem na pontuação do condutor? Não, não repercutem. Ou seja, essas multas não foi gerada a pontuação para o condutor. A pontuação só é gerada quando é gerada a notificação da penalidade, que é a multa propriamente dita. Meu irmão, pois eu quero te agradecer, muito obrigado. E só para lembrar você, é do dia 18 de fevereiro de 2022 para trás. Fevereiro? 18 de abril de 2022. 18 de abril de 2022 para trás. Exato. Para frente, aí você vai ter que dar um jeito de pagar a sua multa. Mas já é de muita valia, meu amigo. Quantas pessoas, nesse momento aí, não estão sem transitar com o seu veículo de uma forma tranquila. Não pode vir um cone que já está em oportunidade. E aí, parabéns para a S-Trans pela iniciativa. E é desse jeito, dessa forma e dessa maneira. E nós estamos aqui de portas abertas para receber você e todo o pessoal da S-Trans, assim que necessário for. Perfeito. A S-Trans agradece mais uma vez a oportunidade. Em nome do Coronel Edvaldo, do doutor Pessoa, é importante que qualquer dúvida, compareça a S-Trans. Estamos lá para tirar qualquer dúvida e auxiliar a população nesse sentido. Para tirar uma dúvida, para finalizar, está rodando nas redes sociais, você já deve ter chegado no seu celular, um vídeo ali, próximo, ali no cruzamento da Duque de Caxias com a Marechal Castelo Branco, onde tem um agente de trânsito, que não é da S-Trans, multando as pessoas que estão passando ali, no lugar de fazer o retorno de uma forma legal, eles burlam ali pelo posto e um agente de trânsito ali na mesa só multando. Esse vídeo já chegou para você? Na verdade, a população, infelizmente, ela tem uma noção equivocada da parte da autuação. A resolução do CONTRAN, legal, que estabelece a multa, propriamente falando, pelo vídeo de monitoramento. Na verdade, a autuação. A multa por meio do vídeo de monitoramento. Lá tem a placa R4A, que é retorno proibido, lá próximo ao posto de combustível, ali na Duque de Caxias. As pessoas, infelizmente, estão cometendo aqui a infração. Como é recorrente, e nós sabemos que ali é uma descida, é um declive, é um declive, é um declive, pode acontecer acidentes graves, como já aconteceu, infelizmente. O objetivo das trânsito não é multar, é trazer segurança para a população. Campanhas educativas, colocação de sinalização, foi até colocado um canteiro elevado lá, tipo meio fio, mesmo assim a população continuou violando a lei, fazendo o retorno proibido. Foi colocada a sinalização, a placa R5A, mesmo assim as pessoas continuavam. Com a medida mais drástica, como não é possível colocar um agente 24 horas ali o dia todo, até porque lá é um local que é insalubre, muito quente, e há outros pontos das cidades que precisam também de fiscalização, esse local foi contemplado com vírus de monitoramento. Está sendo feita a notificação, ou seja, popularmente chamando de multa, a fiscalização por meio de vírus de monitoramento. Ela é ilegal. Só um ponto importante, a fiscalização de vírus de monitoramento, o CTB estabelece que não é obrigatório o registro de imagem. As pessoas cobram, tem que ter imagem, não, não pode. Em 2018, 2019, houve uma provocação do Ministério Público Federal, na Justiça Federal, alegando que o vírus de monitoramento violava a intimidade, é um direito constitucional a intimidade. Então, o que acontece? Seguindo esse julgamento que foi pacificado com a AGU, Rio de Janeiro entendeu que poderia ter o vírus de monitoramento desde que não houvesse a invasão de privacidade, não há exigência legal de registro de imagem. Nos radares de velocidade, faixa de ônibus e avanço de sinal vermelho, sim, tem a imagem, porque é uma máquina que está registrando. A resolução do contrato estabelece que as infrações por vírus de monitoramento são captadas online, ou seja, ao vivo. É legal, é permitido, não tem nenhum problema. A população que, infelizmente, sempre usa um jeitinho para poder tentar burlar a lei. Esse jeitinho tem custado muito caro. É lamentável citar que Terezinha é a capital número um do Nordeste em vítimas de assistentes de trânsito. O HLT, novamente, registrou neste ano um aumento considerável de vítimas de assistentes de trânsito a 80% dos atendimentos só por conta de assistentes de trânsito. A Prefeitura de Terezinha está perdendo dinheiro com vítimas de assistentes de trânsito. Dinheiro que poderia ser usado em outras coisas. Então, se as pessoas não cometeram infrações de trânsito, todos saem ganhando. E a Previdência Social ganha, ou seja, menos pessoas acidentadas, menos pessoas fazendo uso de benefícios do INSS, sem estar trabalhando. A família vai ter o parente em casa, vivo, saudável. A Prefeitura não vai precisar gastar dinheiro na saúde com pessoas que poderiam ter sido evitadas. A S-Trans não ganha com multa. As pessoas acham que nós temos uma indústria da multa que viemos para multar. Não, pelo contrário. É algo público, eu posso mencionar algo notório. Esse sistema que a S-Trans utiliza para poder fazer as notificações, que é o sistema Radar CERPRO, é um sistema que está no Diário Oficial, cerca de 3 milhões e meio de reais. Quem ganha com isso? A população. Por quê? A população, exemplo, um cidadão do Espírito Santo, foi multado aqui em Terezinha, no carro dele. Duas horas depois, a multa chegou no sistema. Ele verificou, não, meu carro está no Espírito Santo. Então, ele verificou que, olha, realmente não é. Foi na delegacia, fez o que eu consigo comprovar. E sem esse sistema, só depois de 15 dias que a pessoa toma conhecimento. Então, esse sistema, na verdade, é para ajudar a população e ter o desconto de 40%. Ou seja, esse sistema permite, esse sistema atual, que a pessoa, ao ser multada, não quiser recorrer, pague a multa com 40% de desconto, conforme a no CTB. Ou seja, a Prefeitura gasta muito com sinalização, gasta muito nessa trans, acredite ou não. O que a trans arrecada com multa, não dá para pagar os custos da Prefeitura com as multas. O que a trans gasta, ela não consegue cobrir com as multas. A nossa preocupação é, não se preocupe com a multa, preocupe com a sua vida. Agora, no Maio Amarelo, estamos já iniciando hoje o Maio Amarelo, amanhã vai ser a abertura aqui na Ponte Talhada. Temos o tema, paz no trânsito, comece com você. Nós exortamos a população que, ao invés de se preocupar com o que vai pagar de multa, a multa é consequência de uma desobediência. Vai ser a partir de que horas lá, amanhã? Amanhã, partida, às oito horas da manhã, vai estar com a presença do Prefeito Terezino e autoridades. Vai estar para fazer a cobertura desse evento. Eu quero muito lhe agradecer, dizer que nós estamos de portas abertas aqui, viu? Ok, agradecemos, tenha uma boa tarde a todos. Valeu, meu irmão! É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Gostei muito aí da comunicação dele, ele chegou aí, senhoras e eu pensei que ele não ia falar muito não, viu? Parmiado, então eu acho que ele vai e do resultado. E agora, vamos lá?